E aí galera, eu sou o Lucas e hoje o palhaço do mal está de volta, gente, é isso aí, vamos ver se hoje eu vou conseguir vencer E a gente vai continuar, né, da onde paramos no porão, meu Deus, o porão não, galera, é muito tenso Então vamos lá, galera, a gente parou aqui, ó, meu Deus, peraí, deixa eu me esconder Gente, olha, tem um negócio aqui, ó, na hora que eu tava editando, meu Deus do céu, peraí Eu vou me esconder, meu Deus, eu tô com medo, gente, eu tô com muito medo, galera Eu não quero mais, eu tenho medo de jogar esse jogo, ele é muito tenso, gente Principalmente porque esse palhaço me dá agonia, entendeu Eu tenho arrepios desse palhaço E por que que tá tudo tão escuro, meu Deus? Jesus Cristo amado, tá aqui, eita Ele tá aqui, gente, eu tô achando, hein Meu Deus, por que que tem que ficar assim? Meu Deus, por que que tem que ficar assim, gente? Olha, por que que tem que ficar com esse coração batendo tanto, entendeu? Não precisa disso Não tem pra quê Tá, vamos lá Meu Deus Tô ouvindo ele Ele tá aqui, ó, ele tá ali, ó Meu Deus do céu, palhaço Eu vou tentar subir, eu vou tentar subir, ó Tem uma chave aqui Store home key Gente, o que é isso? Meu Deus, eu tô ouvindo ele Eu tô ouvindo ele, tá aqui Eu tô ouvindo o coração batendo Olha aqui, gente, olha ele aqui Falei que ele tem me visto Galera, a gente conseguiu uma chave, uma manivela Eu acho que essa manivela a gente tem que colocar em algum lugar Pra conseguir tirar aquela Aquele gás, meu Deus O coração tá batendo muito Olha, vocês tão ouvindo, meu Deus Tá, vamos lá Agora eu vou descer Eu vou tentar ver se eu acho o canto da... Pra botar isso aqui, ó, é aqui, né Eu acho que é Meu Deus Usa, usei, 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 galera, usei Eu acho que a gente tem que vir pra cá agora, ó Conseguimos, galera, usamos Meu Deus, o que é que temos aqui? Meu Deus do céu Eu tenho que vazar daqui Eu acho que ele tá vindo pra cá Tá Será que ele tá vindo pra cá? Eu acho que tá, né? Ó Meu Deus, ele deve tá vindo pra cá Ele deve tá vindo pra cá, gente Meu Deus, pior é que eu fico ouvindo ele, sabe? Olha ali, olha ali Calma, deixa ele vazar Que a gente vai lá olhar o que é que tem ali Né? Porque senão eu não vou conseguir ver Peraí, ele tá vindo pra cá, né? Então eu vou tentar ir pelo outro lado, gente Que eu não sei o que fazer, gente Meu Deus, eu vou me esconder Ai, meu Deus, eu tô com medo, galera Eu quero ver o que é que tem ali Tá, aqui a gente tem a chave de fenda Ó, ele tá vindo pra cá Olha Eu tô ouvindo ele, hein? Olha aí, gente, o coração Meu Deus Palhaço maluco Parece que ele sabe que eu tô aqui em cima, né? Eu não entendo, Wilson Eu quero ver se eu consigo achar alguma coisa lá embaixo Olha, conseguimos Vamos descer Olha, ele meio que sabe, gente Que eu tô aqui Tá, vamos lá Eu quero ver o que é que tem pra cá, gente Ó, aqui, ó O que é isso? Eu achei uma peça Mas não tem nada aqui, gente Não é possível O que é isso? Tá, eu peguei uma crowbar Tá, peguei uma crowbar, gente Minha nossa senhora E agora a gente tem que vazar daqui, né, galera? Vazar daqui Entendeu? Vazar, vazar Ó Ele tá vindo pra cá Meu Deus, ele tá vindo, gente Ele está vindo pra cá Vou tentar dar uma lesão nele aqui Eu vi ele do outro lado Então eu acho que a gente pode passar, né? Eu acho que sim Vamos tentar Corre Corre, meu Deus Passei, galera Passei Tá, a gente conseguiu uma crowbar E aí, onde é que eu vou usar essa crowbar? Não sei, ó A gente tem um crowbar Meu Deus A gente tem muita coisa, galera Eu acho que a gente tem que voltar lá pra outro lado Eu acho que sim Eu não sei Mas eu acho que a gente tem que dar um jeito de voltar pro outro canto A gente tem que ir pra o parque agora, eu acho Tá, vamos lá Meu Deus Tô ouvindo ele aqui Eu tô ouvindo ele aqui, gente Será que tem mais alguma coisa lá no... Ó Tundum 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 Meu Deus Como que a pessoa vai jogar isso aqui se toda hora o coração fica batendo, gente? Não dá, não Ninguém aguenta Tá, vamos esperar, né? Vamos esperar um pouquinho, ó Ó Tô ouvindo o coração Mas eu não sei Não sei dizer Se a barra tá limpa Tá, vamos lá Vamos tentar Ele tá ali, ó Meu Deus Como que sai? Qual é a porta? Consegui, gente, sair Meu Deus do céu Agora eu vou tentar usar os slides, né? Eu lembro Eu lembro que tem um slide com o número 8, né? Mas eu não sei pra que que serve Meu Deus E agora? Pra onde que eu vou? Gente, não faço ideia Não tenho ideia do que que eu vou fazer agora, gente Meu Deus É o palhaço É o palhacinho Ele tá por aí Eu tô ouvindo ele Eu não sei onde é que ele tá, galera Porque é uma neblina muito grande, né? Tá A gente vai tentar subir aqui, ó Tem uma... Onde que tem escada? Daqui, ó Aqui, ó Aqui tem umas escadas Vou tentar subir aqui Eu preciso tentar colocar o slide, gente Meu Deus Ele tá aqui Acho que ele tá aqui, hein? Ó Meu Deus do céu Eu fico ouvindo toda hora ele Não sei onde é que ele tá Ó, gente Danger Ai, meu Deus Eu tenho visto Alguma coisa em frente à minha casa Não Número 3 Está escrito no slide Tá, gente Mas o que significa isso? Não sei Não sei por que que tem o número 3 Agora o número 3, né? Não é mais o número 8 Mas quando que eu vou usar? Pra que que eu vou usar esse número? Esse número, gente Nossa, que miséria Duas moedinhas, gente Tá, eu vou tentar voltar lá Pra pegar o negócio Ó, tem um negócio aqui, ó Vamos lá Vamos tentar Ó, peguei um slide Tentar colocar Não sei se é necessário Meu Deus Meu Deus Corre 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 Tá É... Um outro dia Ah, é aquela mesma coisa lá Um outro dia O helicóptero É... O que estava... O que eles estavam fazendo, né? Acho que é isso Meu Deus O 8 está escrito no slide É... É bom lembrar, né? Vou lembrar disso Mas, gente É 3 e 8 Então é 8 e 3, né? Deve ser porque, ó O 8 Ele tava primeiro ali Perto da mesa Então deve ser 8 e 3 É algum tipo de código, gente? Eu não sei o que é É algum tipo de código Que a gente tem que achar E onde que eu uso essa crowbar? Eu não sei Eu não encontrei lugar Pra usar isso aqui E essa chave é o quê? É uma chave de um... Eu não vi o nome da chave E agora O que a gente vai ter que fazer, galera? Eu não sei Eu não cheguei tão longe Gente Se vocês puderem dar dica Do jogo Eu posso estar colocando O comentário de alguém No próximo vídeo, tá? Se você me ajudar Eu acho que eu vou começar A fazer isso também Porque aí, né? Vocês ficam felizes E vocês também me ajudam Porque, gente Eu não sei o que tem que fazer E eu gosto de aprender aqui, né? Sozinho Mas o problema é que, ó É bem difícil Porque esses jogos assim É de puzzle E eu não tenho muito O que ver aqui, ó O trem A gente já viu o trem Não tem nada no trem pra ver Ali, ó Ali não tem nada pra ver também Tem um negócio aqui Aqui, né? Eu lembro que tem um bicho Não tem um cachorro aqui, gente? Um bicho muito louco? Eu lembro que tem um cachorro aqui Deixa eu ver se eu acho ele Em algum lugar Eu lembro que tem um cachorro Deixa eu ver Eu só não sei onde é que ele fica Mas eu lembro que tem um cachorro, gente Vocês lembram? Eu vou ver se eu acho Opa Meu Deus Meu Deus Ele tá vindo pra cá Será se ele me viu, gente? Não sei Meu Deus Eu vou entrar aqui Meu Deus Gente, eu não sei Eu não sei se tem que fazer Alguma coisa no cachorro Não sei, gente Eu vou ter aqui no lugar de novo Porque Eu não sei, entendeu? Eu não sei Onde é que ele tá, gente? Onde é que ele tá? Meu Deus Onde é que ele tá? Galera, eu não sei Onde é que ele tá? Eu não sei Onde é que ele tá Ó Opa Ele tá aqui Meu Deus Corre Que ele tá aqui Minha nossa senhora Me ajude Tá, gente Consegui Vazei Vazei, né? Essa porta aqui não é, né? Será que é aqui que eu tenho que usar essa chave? Não é Ah, eu uso É aqui, gente Meu Deus Tá, então é aqui que a gente usa essa chave Entendi, então Mas do que é que isso me adianta, gente? Isso não me adianta de nada Porque aqui vai dar no mesmo lugar de antes Tipo assim Pra nada isso aqui, né? Tá, eu consegui esse pé de cabra Porque eu não sei onde usa, gente Alguém sabe onde usa o pé de cabra? A chave é daqui, ó Mas aqui não tem nada que preste Por que eu preciso vir pra cá? E lá embaixo também não tem nada, gente E agora? O que é que eu vou fazer? Eu não sei Ó, ele tá ali o palhaço Me caçando, gente Tem algum canto que eu não molhei? Eu não sei Eu tô com medo Esse palhaço é muito tenso Ó, ele parece que foi embora, hein? Não sei Tá, eu vou fechar essa porta aqui, ó Gente, aqui não tem nada E aqui tem alguma coisa Deixa eu ver Eu vou tentar dar uma olhada pra cá Eu acho que eu não olhei muito bem Essa parte aqui, né? E essa porta aqui? Olha, tem coisa pra cá, hein? Eu acho que eu não venho aqui Ah Eu tirei a corrente? Acho que eu tirei Ah, eu acho que eu usei o pé de cabra, né? Eu não entendi o que foi que eu fiz Espera aí Vou me esconder aqui Porque eu acho que ele tá vindo pra cá Eu peguei uma corrente, gente Eu não entendi Eu já tinha pego essa corrente no outro vídeo? Eu acho que eu já vim pra cá alguma vez Olha, ele tá aqui, ó Tum 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 Tô ouvindo o espaço dele Ele tá bem aqui, gente Ele abriu essa portinha Ai, meu Deus Palhacinho bonitinho Eu sei que você tá me caçando Gente, olha ele aí, ó Ai, que legal Esse jogo é muito bom, né? Vai comentando aí, galera Deixa eu ver Palhaço, entendeu? Comenta aí E eu não sei, vou esperar a barra ficar limpa Porque eu tô com medo Eu vou esperar a barra ficar bem limpa, tá? Porque eu não estou afim de morrer Ó, ele não sai daqui Eu só fico ouvindo o coraçãozinho Tá, tem uma coisa aqui, ó O que é isso? Outra slide, meu Deus Volta pra passagem Tá, ó Tô ouvindo ele aqui Não sei se eu saio correndo Meu Deus do céu Eu não sei se eu saio correndo Meu Deus, corre 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 Meu Deus do céu Tá, corre daqui Vaza, vaza, vaza Eu vou tentar sair vazando, gente Porque eu já achei o que eu queria, né? Vamos lá Eu queria o slide mesmo Porque eu acho que esse slide a gente tem que levar ali E depois eu tenho que salvar a experiência Eu tenho que salvar a experiência, eu acho, hein? Ó, voltamos Gente, eu não sei mais o que eu vou fazer agora, hein? Tá, aqui a gente já olhou, não foi? Que maravilha Vamos dar uma olhada aqui nessa parte, ó Essa parte aqui de trás Eu acho que eu não olhei Ó Ó Ele tá pra cá, eu vou vazar Eu tô é vazando Eu estou é vazando, entendeu? Eu estou é vazando Porque eu ouvi o coraçãozinho batendo ali E eu não tô afim de morrer, né? Não tô muito afim de falecer pro palhaço Eu acho que ninguém quer, né? Morrer Ninguém quer morrer hoje Então vamos tentar, né? Uma outra... Opa Acho que ele me viu, acho que ele me viu, gente Eu acho que ele me viu, hein? Minha nossa senhora Eu quero usar esse slide aqui Tá, 3, 8 Eu acho que eu vou pra cá Não sei Olha Vou tentar dar uma volta aqui Porque eu quero Eu quero tentar usar o slide Será que a barra tá limpa? Tomara que a barra esteja limpa, tá? Ó, vamos lá Tentar usar o slide aqui, ó Usei o slide Olha, gente É um povo de um... De um exército, sei lá E é... Outro dia eu ouvi Um militar falando Algo... Ah, sobre... Não dá nem pra ler, né? Fears or something like Ou algo... Ou algo assim 7 está escrito no slide Eu tenho que lembrar isso Tá, mas aí É 3, 8, 7 Tá, gente, calma É... 8... 3... 8, 3... Eu não sei, gente 8, 3, 7 Tem 3 números Eu não sei Tá, vamos lá Eu vou salvar aqui o programa Ah, eu tenho que ver anúncio Tá, gente, salvei Aqui tem alguma coisa? Não, né? Aqui não tem nada Agora, galera Eu não sei o que fazer Eu juro que eu tô meio perdido Porque eu não sei onde usar o pé de cabra, gente Eu queria olhar o canto lá do cachorro Eu não sei se é um cachorro, né, gente? Mas eu sei que tem um bicho lá Eu vou tentar usar esse pé de cabra lá Porque eu acho que é a única coisa que nos resta Acho que é a única coisa que nos resta nessa vida Tá, vamos lá, então Eu acho que é pra cá, ó Tem umas moedas aqui, ó Peguei 9 moedas Minha... Aqui, ó É isso aqui, ó Que eu tava falando Meu Deus Ele deve estar vindo pra cá Que eu tô ouvindo E o que é isso aqui, gente? Ó Ó aqui, ó Ó, apareceu uma mensagem aqui Apareceu uma mensagem E a mensagem sumiu, né? Simplesmente a mensagem Eu vou tentar usar a corrente aqui, ó Não vai Isso aqui também não vai Por comida Mas como... Aqui, ó Aqui Ah... Eu preciso alimentar This is for feeding the dog Tá E como que eu... Meu Deus O bicho, gente O bicho tá encapetado Tá, vamos lá Ah, eu não posso passar por causa do bicho, né? Entendi É por causa do bicho, gente Meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer, meu? Nossa Senhora Não tem o que dar pra esse bicho Não tem o que dar pra ele Eu não tenho comida Não tenho carne, não E agora? O que é que eu vou fazer, gente? Não sei Não sei o que fazer, entendeu? Tô perdidinho Ó Tô ouvindo, hein? Eu estou ouvindo o coraçãozinho batendo Não curto isso Não é legal Gente, eu não sei Porque, ó Aqui fora não tem mais o que eu fazer Só se tiver alguma coisa pra fazer lá dentro, né? Eu vou ter que entrar lá Eu acho que não tem jeito Eu vou ter que entrar lá dentro Eu não quero entrar lá dentro, não Eu não gosto Vamos tentar Eu vou tentar dar um jeito, gente De achar um canto Eu já sei o que eu vou tentar fazer Eu vou tentar dar uma olhada, gente Né? É, tem uma porta aqui, né? É que eu não sei onde é o canto É aqui, ó Eu quero tentar olhar aqui, ó Esse canto aqui Eu acho que eu... Eu não colhei esse canto, né? Opa Pronto Meu Deus do céu Derrubei a bagaça Gente, eu não sei Acho que ele tá vindo pra cá, né? É bem incapaz de ele tá vindo pra cá Eu vi uma coisa brilhando ali Eu vi uma coisa brilhando, hein? Eu vi uma coisa brilhando Ele tá bem aqui Eu não quero sair daqui Eu tô bem aqui dentro Aqui tá confortável, né? Gente, tá muito confortável Tudo 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 Meu Deus Quando ela tá seca Ele tá bem pertinho de mim Ai, meu... Ui, meu Deus Eu não quero morrer Eu não quero morrer pro palhaço Gente, eu só tenho... Eu tenho quantas vidas Porque eu morri uma, não foi? Eu não posso morrer mais Entendeu? Eu não posso Tá, é Quer saber? Eu vou ser vida louca Fude... Meu Deus É uma... É uma chave pra um negócio de comida, gente Então eu preciso abrir algum armário de comida? Como é que eu tenho que fazer? Eu não sei Mas ele tá vindo pra cá E a gente tô ouvindo ele Ele não para de andar Tô toda hora ouvindo ele E aí a gente vai Tá, eu peguei um negócio de comida Tá, o coração tá um pouco longe Eu vou tentar vir pra cá Ver se eu acho alguma coisa aqui, ó Tá, fecha aqui Será que tem alguma coisa pra cá, gente? Não Não é possível, gente Olha Tá, eu vou tentar usar o pé de cabra aqui Eu usei, gente E eu achei um canto completamente louco aqui Meu Deus Eu quero fechar essa porta O que é que eu preciso usar aqui? Eu peguei um negócio Eu peguei pílulas de dormir Ai, gente É sério isso? Ele me prendeu Ai, gente Não Ele vai me congelar Meu Deus O que é que eu tenho que fazer, gente? Ai, meu Deus Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo Gente, eu preciso usar isso aqui? Isso aqui A corrente Eu não sei Eu vou congelar Gente, eu vou congelar O palhaço louco vai me congelar E eu vou perder Meu Deus Eu tô congelando Eu tô congelando O palhaço tá me congelando vivo Gente Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Alguém me ajuda, pelo amor de Deus Gente O tempo tá acabando O tempo tá se esgotando E eu não sei o que fazer O palhaço vai me congelar Gente Agora eu não sei Agora eu não sei E agora Meu Deus Eu preciso subir aqui Eu preciso agachar aqui Eu não sei Tá ficando tudo azul Gente Já era Morri Congelei, galera Muito bem Perdi uma vida Galera A gente foi congelado Então deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Diz aí, gente Que eu tenho o que fazer Porque, meu Deus Deu ruim Eu fui congelado Gente O palhaço me prendeu E tchau Eu vou me esconder aqui Tá que eu tô com medo Desse palhaço louco E eu vou também Ah, não Pera Antes da gente terminar aqui Calma aí, gente Eu vou salvar o progresso Pra gente não perder O nosso progresso, né Porque senão Eu vou perder todo O meu progresso E a gente já fez Tudo isso aqui Então eu não quero fazer De novo, né, gente A gente já abriu lá Se bem que se eu perder O progresso Eu não vou perder A minha vida, né Ah, não sei, gente É melhor a gente Não arriscar Eu não quero Ter que ir Pra aquele porão De novo, né Não tô muito à vontade Então eu vou salvar O meu progresso Que é melhor, né É melhor salvar o progresso Aqui, ó A gente salva o progresso Aqui, gente Vamos lá Quer ver que eu vou ter Que ver vídeo Pra salvar? Beleza, galera E tchau